Música Dia mais de puta já lá de Só foda na maluta já lá de Lossada forçada com que sonha Gora me suta já lá de Dia mais de puta já lá de Só foda na maluta já lá de Lossada forçada com que sonha Gora me suta já lá de Cáco nisso que quem bepará tu hola Cáco nisso que quem bepará tu hola Cáco nisso que quem bepará tu hola Música Ukharela lá da ma hama ra Kori le ama la ma Hukke dekha vekha ma Cáco nisso que quem bepará tu hola Cáco nisso que quem bepará tu hola Cáco nisso que quem bepará tu hola Recording by Missan Recording Studio Cáco nisso que quem bepará tu hola Cáco nisso que quem bepará tu hola Prêmio Adhesi, Humbera Sonata Hula Jab-jab-garam, Humbera Morada Hula Gormora Me Dora Hula Jab-jab-garam, Humbera Morada Hula Gormora Me Dora Hula Diyala Haji Puta Jalade Sob-dhanam Aluta Jalade Losar-fosara Kake Sonya Gora Me Suta Jalade Gakmo Nisokhi Kambbe Parat Hula Jab-jab-garam, Humbera Morada Hula Gormora Me Dora Hula Jab-jab-garam, Humbera Morada Hula Gormora Me Dora Hula Gormora Me Dora Hula